1, 2, VAI! Não dá pra eles, se eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Ei, tá chocando! Tomou dormindo! Tá com medo da linha! Vacilou hein menor, é o bicho! Ficou! 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 Agora o Gogo travou! Ficou! Ficou! Será o tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! 1, 2, VAI! É o coice de bula! Na mão vai tomar sacode! Vai cagão! Vai garoto! 1, 2, VAI! Fora Maribba! Querdeu amor? Toma bebezão! Ta puxando que nem uma boneca! Vixe, que largada Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Ergue outra, meu freguês Um, dois, vai Manda a busca Que passada foi essa, Jesus? Um, dois, vai Aê, tá com medo? Vem pro particular Um, dois, vai Tu não puxa nada Ah, garoa Que linha, mané Não dá pra eles, se eles tentarem Vai sempre voar pra mim Eita, tá chocando Já cortou Um, dois, vai Nossa, veio Aproveita e grita Ah, não, agora o Gogo travou Caiu, hein Oh, oh, oh Larga ali, larga ali Um, dois, vai Vai Tá maluco, cara Muito puxão Separar muito de mão Nossa, que tapa Um, dois, vai Porra Nem sentiu o cheiro Teu serão, tá muito bom Fala de tribo, hein Macarrão Tá puro, mediano Ai, toma Coxa de pepira Caiu o pedelo, vacilão Vai Vai Toma Toma Toma